Olá, meus queridos, hoje estamos aqui no mercado para ver preços de produtos enlatados. Então a gente vai ver um monte de curiosidade, inclusive feijão também enlatado e não enlatado também. Pessoal que tem dúvida, como que encontra feijão, qual é o tipo de feijão que eu encontro, será que eu vou encontrar feijão? Então a gente vai ver, estamos no mercado aqui e vou mostrar para vocês em detalhes as prateleiras de produtos enlatados. Vamos junto? E aqui temos algumas frutas, mexerica, 284 ml, 1 dólar. E outros tipos de frutas enlatadas também, pera, 2,98. Temos lá embaixo o pêssego enlatado, está saindo 2,98 também. Aqui a salada de frutas, está saindo 3,48. 2,68. Pera também. Vários tipos de fruta, tem essa salada de maçã também, purê de maçã, 1,78. E aqui tem o famoso peanut butter, o pessoal adora peanut butter aqui. Esse aqui está 1 kg, está saindo 3,77. É bem barato geralmente o peanut butter. E a criançada adora. A criançada, a marca do mercado lá, vem bastante. 2 kg, a marca do mercado está saindo 7,28. Então a criançada adora. Bem legal, bem legal. Geleias em conserva, né? Bastante geleia em conserva também. Aqui a marca do mercado, de raspberry, está saindo 5,98. 1 litro. Aqui uma outra de marmelada. 1 litro também está 5,98. Tem outros tipos também, tem de morango também, é mais tradicional aqui. Essa aqui já é uma marca mais chiquinha um pouco. 3,98. E aqui, para quem vai dizer Nutella, olha lá. Nutella está saindo 375 gramas, está saindo 3,98. 3,98 dólares. Aqui uma Nutella genérica do mercado. 725 gramas, está saindo por 5 dólares. Tem também esse macarrão pronto, né? Aqui, tipo miojo. 30 centavos, coloca a água aqui e faz. E tem o miojo normal também, olha. Eu estou mostrando a marca mais barata aqui do mercado, tá, pessoal? Quem chega aqui no Canadá quer comprar a marca mais barata, né? Aqui, olha, o miojo, o sabão, o sabão. Sabão é bom, hein? Sabor camarão. Está saindo 30 centavos. Tem também o miojo das outras marcas aqui. Olha, tem pacote, olha. Esse pacote aqui tem 12 miojos, tá? Ele está saindo 4,48. Tem também sopa em saquinho, né? 1,88. Todas essas aqui são 1,88. Tem todos esses tipos aqui, olha. Creme. Também. E aqui tem uma coisa que é uma sopa embalagem longa vida, olha lá. 2,28. Tá? E fica a dica aí. Eu não gosto muito. A Fabiana tem que comprar, viu? Eu não gosto de comer. Eu já me dá a maior impressão. Pessoalmente, eu não gosto muito. Tudo 2,28, tá vendo? Aqui, olha, de frango. Tipo, uma canja. Tudo na embalagem longa vida. Eu venho com essa tampinha aqui, né? Cogumelo. Em pedaço, por 1 dólar. Aqui, milho, milho menor, né? Esse milho menor, 1,78. Lembrando que é dólar canadense, né? Aspargos, por 4,30. Se você comprar 3. Aqui, ervilha, enlatada, 1,24. Limite de 4. Você precisa comprar, no máximo, até 4. Aqui, ervilha e cenoura, cortadinha por 1,24. Vou dar uma passada aqui, pra vocês terem uma ideia, tá? Aqui a gente tem milho, por 1,94 centavos. Aqui a gente tem tomate. Por 1,28. Hoje a gente vai se focar nos produtos enlatados, né? Aqui um molho, ó. Não sei exatamente que molho é esse. Tá aí, ó. Pause aí, se quiser ver. Tá 1,68. Aqui tomate amassado, né? Picado. 1,78. É mais. Feijão, ó. Feijão, não é enlatado, mas tá aqui na seção. Feijão, vou fazer tilha, né? 3,28. Aqui, que é lentilha, por exemplo. 3,28. Aqui a gente tem uma seleção. Feijões, tá saindo 1 dólar. Essa seleção de vários tipos de feijão. Essa marca aqui, não é a marca do mercado, tá? É uma das marcas mais baratas aqui do mercado do superstore. Mais de latado. Vamos se focar nos enlatados, viu? Eu vou sempre procurar da marca mais barata, tá? Pra vocês terem referência. Atum em flocos. Light, versão light dele. Tá saindo 84 centavos. Tem muita variedade de atum latado. Aqui, tomate seco. 3,18 dólares. Aqui, ó, vem... Vem 3 latinhas... De... De atum. Saindo 6,48. Aqui é aquelas carnes, tipo... Carne processada, né? Saindo 4 dólares. Aqui o famoso spam. Saindo 4 dólares também. A gente aprovou o spam no nosso outro canal. É a vida, meus queridos. Tá, eu já bato. Não é enlatado, mas acho que entra também na seção, né? Molhos. Aqui o molho a boloenza vegetariano. Eu acho difícil molho boloenza ser vegetariano, entendeu? 3,38. Se quiser ver quantos ml tem essas coisas, vocês pausam. Uma embalagem gigante aqui de molho. 1 litro contou 1,800. Litros, né? 105 dólares. 2 dólares esse aqui. A boloenza também. Compare, comenta aí vocês. Quanto tá no Brasil. Quero saber o preço aí no Brasil também. Comente aí. Acho que isso é extrato de tomate, né? Que é o molho mais concentrado. Tá saindo 68 centavos. Creme de frango. Tá saindo 1 dólar. O sol não tá muito bom? Peço que vocês relevem, tá? Aqui tem vários tipos de sopa, inclusive. Aqui, ó. Uma sopa vegetal condensada aqui. Sopa condensada, né? Vegetal. Tá saindo também 88 centavos. Baratinho. Sopa bem baratinho. Sopa de tomate aqui. 99 centavos também. Temos também mais sopa. Essa aqui é uma sopa clássica da Campbell. De frango. 1,67. Pessoal, vocês assistiram esses vídeos. Vocês comentarem, distribuíram e tal. A gente faz mais, tá? É meio difícil aqui a logística de fazer. Tem muita gente olhando, mas a gente faz. A gente é cara de pau e faz. É a vida. Aqui, ó. Aqui, ó. Mais uma sopa. Essa é a da Campbell. Com pedaço de carne. E tá saindo 3 dólares. Bom, já que a gente tá nesse corredor, né? De natados. Mas aqui também tem macarrão. Tá vendo? Então, vamos dar uma olhada nos macarrões. Aqui tem um espaguete. 2,38. Aqui a marca do mercado, né? 1,28. E fica nessa média, né? Marca do mercado é menos ou menos nessa média. 1,28. Tem vários tipos. Macarrão de marca também, né? Aqui da Barila. Parâmetro aqui, né? No Brasil fala quanto que tá. Esse daqui tá saindo 2 dólares. Arredondando, né? 1,98. Arredondando 2 dólares. Eu tô tentando ser bem discreto aqui com a câmera, mas tá complicado. Bom, esse molho aqui a gente sempre compra. Esse aqui não. Esse aqui que a gente sempre compra é desse, ó. É um dos preferidos nossos. Tá saindo 2,27. Linguiça italiana, apimentão. Bem gostoso isso aqui. Eu recomendo, inclusive. Propaganda aí pro molho. E tem vários tipos. Não tem só esse. Tem esse aqui, ó. Que é um pouquinho mais apimentado. Tá saindo 2,27. Esse só que aqui no mercado, de vez em quando, tem essas promoções aqui, ó. Tem limite de 4. Promoção é 2,27, mas no máximo 4. Se você comprar mais, você tá mais caro. É meio estranho, mas funciona assim. Outro tipo desse molho também, que a gente gosta. Muito bom, muito bom. Ele já vem pronto mesmo. É só esquentar mesmo. Esse macarrão de letrinhas aqui tá saindo 1 dólar. Mais um macarrão de letrinhas aqui, ó. Também 1 dólar. Aqui, ó. Isso é muito legal. É um molho chili. Tá vendo? É um molho já pronto pra fazer chili. Muito gostoso, inclusive. 2,78. Aqui, ó. Feijão já pronto. Tá vendo? Não é tipo o nosso feijão, porque ele é meio adocicado, geralmente, tá? Esse daqui tá saindo 1,28. Olha lá. Tem aqui a marca do mercado, ó. É um feijão com molho de tomate, tá vendo? Não é tipo o nosso. Não recomendo comprar esses prontos aqui, porque eu não gosto muito, não. Melhor você comprar o feijão normal e fazer. Tá saindo 1,94 centavos esse. E aqui, esse macarrão que a criançada gosta. É o queijo, mac and cheese, né? Então, ele tá saindo 2,28 esse daqui. Aqui, ó. Mais um aqui, ó. Aqui é o do mercado, ó. Esse é o do mercado, mais simples, ó. De 0,68 centavos. Ele já vem meio pré-pronto, né? Bem rápido de fazer. Criançada que gosta esse daqui. Aqui algumas sopas e outras coisas aqui, ó. Acho que é arroz também, arroz gourmet, né? 1,58. Falei o preço no Brasil, pessoal. Gó de comparar, certo? Sempre acho legal vocês comentarem quanto tá no Brasil. Quanto foi aqui no vídeo e quanto foi no Brasil, né? Ó, quinoa. Quinoa, super comida, né? 2,78. Aqui, ó, pra você rechear o frango, ó. Esse é o tal do stuff, tá vendo? Tá saindo 1,98. Bem gostoso, inclusive. É tipo uma farofa. Não é exatamente uma farofa. Aqui, ó, batata... Não sei traduzir isso. Traduzam aí pra mim, por favor. Gratinada, né? 2,18. E aqui, purê de batata também. 2,18. Feijão brasileiro. É esse daqui que a gente costuma comer, tá? Chama Pinto Beans aqui. E esse pacote com 900 gramas tá saindo 3 dólares e 28 centavos. Então, aqui, ó. Quando você quiser feijão brasileiro, o nosso tradicional, acho que é carioquinha, né? Que chama... É esse daqui. E também, pra quem não sabe, tem feijão preto também. Por isso aí, ó. Sai saindo 3,28 também. 900 gramas. O nome dele é Black Turtle Beans. Tá vendo? Olha aqui. Tem feijão preto também, já pronto, enlatado, né? Nunca compramos, mas também existe essa opção, tá? 1,28. Olha que interessante. Isso aqui é concha, tá vendo? Conchinhas. Saindo 2,48. Sardinha, tá saindo 1,78, ó. Uma latinha. Aqui é um tilho do Tim Hortons, que é uma marca bem conhecida pelo canabense. Tá saindo 3,98. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem levar mais preços aqui no canal, se o vídeo for bem, se tiver uma boa audiência, a gente volta e mostra mais pra vocês aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like pra gente. Se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu. Clique no sininho de notificação pra sempre receber as notificações. Valeu e até a próxima.